Minna-san, konnichiwa! Bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho de gramática. Meu nome é Aileen, eu sou professora de Nihongo, de língua japonesa, e hoje a gente vai falar sobre o que? Sobre partícula no. No. Sim, essa partícula aqui, né, é a partícula no. O que ela significa? Sim, ela significa uma posse, né, é um possessivo. Ou seja, se a gente coloca ela junto com um substantivo ou com um pronome, né, ou até um nome mesmo, por exemplo, Maria no, né, então seria da Maria, né, algo é da Maria, ela tem uma posse, é uma pessoa possessiva. Vamos lá, vamos ver, por exemplo, vou trazer um exemplo que talvez vocês conheçam, né, esse filme lindo, maravilhoso, que me fez encharcar meu travesseiro, né, então Your Name, né, seu nome, Kimi no Nawa, né, já ouviram falar? Então, Kimi no Nawa, Kimi, né, talvez vocês já tenham ouvido falar que é você, né, você de uma maneira bem próxima, né, pode ser usado, geralmente usa com mulheres, né, Kimi, né, pode ser com homem também, mas Kimi é você, né, para pessoas próximas. Então, Kimi no Nawa, se eu falo Kimi no Nawa, seria seu, né, o seu. Então, esse Nawa traz essa ideia de posse, tá, Kimi no Nawa, esse Nawa, né, seria Nawa de nome, né, seria nome, então, esse Kimi no Nawa seria o Your, né, é o seu, né, Kimi no Nawa, né, esse Ua é só uma outra partícula, né, quanto ao seu nome, tá, a gente não vai entrar nessa questão, Mas, talvez vocês já saibam, né, Kimi no Nawa, quanto ao seu nome, né, Kimi no Nawa, o seu nome é, né, e aí tem outros títulos de outros filmes, é, esse aqui é um pouco mais antigo, né, que é Neko no Ongaeshi Neko, né, Neko é gato, né, no, então, do gato, né, o que que é do gato aqui. Ongaeshi, Ongaeshi é tipo retorno, é, retorno de, no sentido de pagar um, uma dívida de, um favor, sabe, quando alguém te faz um favor, você tem que dar aquele favor em retorno, é, pagar de volta uma dívida, sabe, uma dívida, é, de um favor que alguém te fez, você tem que retornar esse favor. Tem umas palavras em português pra isso? Ongaeshi, né, esse gaeshi é de retornar, né, então, retornar um favor, acho que é isso, né, enfim, mas é, quando o gato, o gato quer, quer, quer devolver esse favor pra você. Muito fofo esse filme, né, assistam. Neko no, então, é algo que é do gato, Neko no Ongaeshi, né, e Tenki no Ko, seria algo que é do Tenki, né, então, Tenki no Ko. Ko é criança, né, então, é a garota do tempo, olha só, Tenki é tempo, né, o tempo no sentido de clima, né, então, Tenki no Ko, garota do tempo. Olha só que legal. Ok, sabendo desse conceito, então, que no é aquele, é tipo o apóstrofe S do, isso aqui, né, do inglês, aí a gente já consegue entender que, então, quem tem a posse, né, o, o, a pessoa que é o possessivo, né, ele vem antes, né, e depois, e aí vem o, esse no, né, que seria o apóstrofe S, e depois vem a posse, né, então, por exemplo, a gente tem aqui, Maria no Kazoku. Maria no Kazoku. Ou seja, Maria é a pessoa que tem a posse, a Maria, né, a dona Maria. Maria no Kazoku. Então, o que, o que que a Maria tem? Maria tem essa palavra aqui, Kazoku. Kazoku é família, né, então, família da Maria, né, Maria no Kazoku. Então, a gente inverte, né, família da Maria, Maria's family, né, Maria's family. Então, a gente pensa dessa, dessa forma, tá? Família da Maria, ok, Maria no Kazoku. E se eu falar Watashi no Kazoku, Watashi, Watashi, né, Watashi no Kazoku, ou seja, a família do Watashi. Quem é o Watashi? Eu, né, eu, ou seja, a família do eu, a minha família, Watashi no Kazoku, Watashi no Kazoku, né? Ok, e aqui? Ah, tem Kaji aqui, hein? O que será isso aqui? Ma-chi-da. Ma-chi-da. Ma-chi-da-san no... Neko. Ma-chi-da-san no Neko. O gato do Ma-chi-da. Hum, gato do Ma-chi-da. Não, é no sentido de que o Ma-chi-da-san tem um gato, tá? É, não, não é no sentido de que ele é um gato, não. Ma-chi-da-san no Neko, né? A posse dele, a posse dele é um gato, tá? Então, ele tem um gato. Ma-chi-da-san no Neko, ok? Aí temos mais, mais palavrinhas aqui. Neko no Omocha, né? Pode ser Ma-chi-da-san no Neko no Omocha, né? Omocha, a gente pode considerar isso aqui. É um brinquedinho, né? É um brinquedo. Então, é o brinquedo do Neko, né? É o brinquedo do gato. E se a gente colocar o Ma-chi-da-san, né? Que é o gato do Ma-chi-da-san. Agora é o brinquedo do gato do Ma-chi-da-san, né? Ma-chi-da-san no Neko no Omocha. Vai colocando uma coisa dentro da outra. Então, Neko no Omocha. E aqui, ai, alguém conhece esse anime? O Given, né? Super fofo. E aí, tem uma música desse anime que se chama Fuyu no Hanashi. Fuyu no Hanashi, né? Fuyu é inverno. Inverno. Então, tem algo do inverno, né? Inverno tem uma posse. Estranho, né? Algo do inverno. Hanashi. Hanashi. Hanashi é... Pode ser... Tem muito sentido. Pode ser uma conversa. Mas aí não cabe nesse contexto, né? Uma conversa do inverno. É um conto, tá? Pode ser um conto também. Então, um conto de inverno. Uma história do inverno, né? Mas é tipo um conto do inverno, tá? Então, Fuyu no Hanashi é tipo uma história, algo que aconteceu no inverno, tá? Então, nessa história, né? Do anime, é uma... Algo que aconteceu no inverno. Um conto, né? Um acontecimento que aconteceu no... Um acontecimento que aconteceu no inverno, né? Então, uma historinha que ele tá contando, né? O conto do inverno. A historinha dele, tá? E aqui, uma música muito famosa da Nakashima Mika, né? Que é Yuki no Hana. Yuki no Hana. Até tem a ver aqui com Fuyu, né? Porque Yuki é neve, né? E Hana é flor. Estranho, né? Falar Yuki no Hana. Mas flor de neve, né? Ou seja, na verdade, Yuki no Hana seriam aqueles floquinhos de neve, né? Então, Yuki no Hana. Uma flor... Ou flor congelada, né? Mas são uns floquinhos de neve, né? Que parece uma florzinha de neve. Então, Yuki no Hana. Né? Então, acho que o Japão tem... Como ele tem essas estações muito bem definidas, né? Isso marca muito as épocas, né? De relacionamentos, né? Os japoneses, então... Marca muito, né? Acaba aparecendo muito nas letras de música. A natureza. Yuki no Hana. Muito bonita essa música. E agora? Tokyo. Tokyo. Conhecem essa palavra? Tokyo, né? Tokyo no jinkou. Tokyo no jinkou. Tokyo é Tokyo, né? Tóquio é a pronúncia de Tóquio, né? Tokyo. Tokyo no jinkou. Jinkou é população, né? Tokyo no jinkou. É interessante que esse jinkou... Esse jinkou é de pessoas mesmo, tá? Pessoas. Isso aqui é pessoa. E ko é boca. Boca. Ou entrada, né? É entrada de alimentos, né? A boca mesmo. Então, pessoas e bocas é população. População é pessoas e bocas. Haha no hi. Haha no hi. Engraçado, né? Haha no hi. Parece que tá rindo, né? Haha é mãe. Mãe. Haha no. Então, da mãe. Da mãe o quê? Rita. Haha no hi. Hi é dia. Dia das mães. Né? Dia das mães. Né? Muito bem. Dia das mães. E aqui a gente tem... Isso aqui é muitas árvores. São três árvores. Isso aqui é Mori. Mori no Kuma-san. Isso aqui é uma musiquinha infantil. É o... Kuma. Kuma é urso, tá? Kuma. Kuma. E san é... É o mesmo do Matida-san, né? É o senhor Matida. Aqui é o senhor urso. Haha. Senhor urso da floresta. Eu nem expliquei, né? Naquela hora, o san. Vocês já devem conhecer, né? Então, Kuma-san é o senhor urso da floresta. É o urso da floresta. Ok? Então, resumindo, a gente tem esse no, que a gente pode usar com nomes, né? De pessoas. Com pronomes, né? Tipo eu, você, ele, ela. Ou, então, com coisas, né? Do gato, do rio, do... De Tóquio, né? Então, qualquer coisa. Então, aqui a gente tem esse kanji, que é o atashi, né? Eu. Eu. Eu pode ser usado com... Qualquer pessoa pode usar o atashi, né? Mulher, homens, pessoas mais velhas, mais novas. Qualquer pessoa pode usar o atashi, sem problema. O atashi no, alguma coisa, né? Então, meu, minha. O atashi tachi. Esse tachi é o plural. Então, nos. Nosso, né? Aí, o atashi tachi no é o nosso ou nossa. O atashi tachi no... Kuni. Kuni, né? País. O atashi tachi no kuni. O atashi tachi no neko. O neko tá aqui do lado. O atashi tachi no neko. O nosso gato, né? O atashi tachi no ie. A nossa casa, né? Ok? Maria-san no... Hon. O livro da Maria-san. Anata... Opa! Da Maria, né? Ou seu ou sua. Se eu estiver falando diretamente com a Maria-san, né? Se ela estiver na minha frente, por exemplo. Se eu estou falando com ela, ou eu estou escrevendo pra ela, né? Sei lá. No celular, falando com ela no telefone. Eu posso falar diretamente assim. Ah, Maria-san no... Kazoku. A família da Maria-san, mas eu estou falando diretamente com ela. Eu posso falar dessa forma, educadamente. Do que falar sua, né? Você. Os japoneses costumam não usar tantos pronomes, assim, né? Você. Tipo, anata. Como tá aqui, né? Tá até com esse asterisco. Porque não é comum falar você, né? Que nem o kimi. Kimi é quando você é muito próximo já, né? Então, não é muito comum. Só se você é muito próximo. Se não, você fala o nome da pessoa mesmo, tá? Então, anata. Isso aqui é mais entre casais, né? Anata, né? É tipo, querido. Então, não é pra qualquer pessoa que você usa anata. É comum aparecer em material didático falando que anata é você. Mas nem sempre, né? Você não pode usar anata com qualquer pessoa, tá? É muito usado normalmente pra traduzir, né? Como você. Mas não use com qualquer pessoa, não, tá? Acostumem usar o nome da pessoa. É o mais seguro. Ok. Agora temos uma frasezinha aqui. Maria-san no kutsuですか? Maria-san no kutsu? Kutsu? Kutsuですか? Kutsu. Kore. Kore. Kore wa kutsu desu. Sapato. Maria-san no kutsu desu. É o sapato da Maria-san. Hai. Watashi no kutsu desu. Watashi no kutsu desu. Ué. Watashi? Andere fala. Hai. Maria-san no kutsu desu. Hum. Então, quer dizer que quem respondeu foi a própria Maria. Uhum. E quem está perguntando, está perguntando diretamente pra Maria, né? Essa é a ideia que eu acabei de explicar aqui, né? Então, a pessoa está falando direto pra Maria. Ah, Maria-san no kutsu desu. É seu sapato, Maria? Ah, sim. É meu sapato. Então, essa seria a tradução. Ok. E mais frases aqui. Mori no kuma-san wa yu-mei desu. Mori no kuma-san. Vejam que está entre parênteses. Esses parênteses japoneses são engraçados, né? Uma chavinha. Mori no kuma-san wa... Né? Então, é um título, né? Mori no kuma-san. Que eu tinha falado lá, né? A musiquinha infantil. Mori no kuma-san wa yu-mei desu. Yu-mei é famoso. Então, Mori no kuma-san, quanto é o Mori no kuma-san? Famoso. É famoso. Fui no kuma-san wa kankoku no drama desu. Fui no kuma-san wa... Fui no kuma-san wa... Fui no kuma-san wa... É um nome de uma novela, né? Kankoku no... Dora-ma desu. Dora-ma... É novela, né? Kankoku no kuma-san wa... Korea, korea dosu. Né? Então, Kankoku no drama desu. Hai. Fui no kuma-san wa... Vocês conhecem? Opa. É uma novela bem-tiga. Acho que... Fim da década de 90? Talvez. É. Venha. Korea wa nihon go no hondesuka? Korea wa nihon go no hondesuka? Nihon go no hondesuka? Nihon go no hondesuka? Korea wa nihon go no hondesuka? Este é un livro de nihon go? Né? Un livro de lingua japonesa? Ie. Chugoku no hondesu. Chugoku no hondesu. Então, Noun. É um livro de lingua chinesa, né? De chinês. Né? Então, Nihon go no hondesuka? É. Livro de nihongo, de língua japonesa. Não. Livro de chugoku no hondesuka? Né? De chinês. Ok? Então, o no já começou a ficar mais natural, né? Fui no sonata, né? Ou seja, sonata de inverno. E aqui, novela de, da Coreia do Sul. Tá? E agora, para falar meu pai ou minha mãe? Meu pai, minha mãe. Será que eu posso falar só assim? Meu? Vocês lembram como que era? Watashi no, né? Watashi no... Pai é chichi. Tá? Chichi. Igual a... A esposa do Goku lá, chichi. Watashi no chichi. Ah, esse é o kanji. Será que eu posso falar sim? Se você falar sim, é como se você estivesse falando meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai. É. É redundante. Sabe por quê? Porque chichi já significa meu pai. É. Só chichi... Se você fala chichi, já é o seu próprio pai. É. Porque se você falar chichi, já é o seu. Para o pai das outras pessoas, é otousa. Otousa. É um outro termo. Tá? Você até pode falar otousa para o seu próprio pai, mas normalmente é para o pai de outras pessoas. E chichi é sempre para o seu próprio pai. Por isso que, se você falar o atashi no chichi, é redundante. Tá? Esse aqui, chichi, é sempre meu pai. Tá? Chichi, meu pai. Então, o atashi no chichi é redundante. Tá? Mesma coisa para falar minha mãe. Se você falar o atashi no haha, é redundante. Haha. Então, o atashi no haha. Então, só haha já é mãe. Tá? Haha. Lembra que a gente falou haha no hi? Né? Dia das mães. Da só a própria mãe. Né? Então, não fala o kasa no hi. A mãe dos outros. Ah, é só a própria mãe, né? Dia da sua mãe. Né? Ok. É isto, então. Para falar, então, meu pai, minha mãe. Só chichi ou só haha. Denshu. Vai ter um pequeno treininho aqui. Que vai ter a correção no próximo vídeo. Isso é importante, tá? Então, façam esse exercício. Não deixem de fazer, tá? E a gente vai corrigir no próximo vídeo que vai sair. Não vai demorar muito tempo para sair. Tá? E a gente vai corrigir antes do exercício do próximo vídeo, tá? Então, nesse momento, assim, quando vai aparecer o exercício do próximo vídeo, a gente vai corrigir e aí aparece o novo exercício, tá bom? Então, kai te kudasai, né? Escreva. Kai te kudasai. O cachorro do Tanaka-san é bonitinho. Tá? Então, procurem vocabulário, tá? Ser bonitinho, tá? O cachorro do Tanaka-san. Procurem. Tentem escrever. O pai do meu amigo é japonês. O pai do meu amigo. Tá? O pai. Só que nesse caso, é o pai do amigo. É japonês, tá? É isso. O tsukare-sama deshita. Tá feliz, tá pulando aqui, ó. Então, chanel tooroku. Tooroku. Que será? Vai fazer assim, ó. Tooroku. Soして. Ii-ne. Botan? 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 Né? Aperta o Ii, né? Botan. Ok? É isso, então. O tsukare-sama deshita. A gente se vê na próxima oportunidade. Mata né! Arigatou gozaimashita.